Tivemos um tráfico de drogas, tráfico de drogas, e importante, que é um tráfico de drogas oriundo de um disco de denúncia. A gente tanto fala que pede para que a população participe, fazendo as denúncias de forma sigilosa, por meio do disco de denúncia unificado 181. E nessa verificação, na rua 15 de novembro, no bairro Bom Jardim, durante o cumprimento dessa denúncia, a equipe do Tático Móvel deparou com o autor nessa viela, em atitude suspeita, foi procedida a busca pessoal e contrato com ele esse cigarro de maconha que está aí na foto. Em continuidade à diligência, na sua mochila foi encontrada essa meia barra de maconha, já uma quantidade considerável, configurando assim o tráfico de drogas. Nós temos outras circunstâncias, não só a quantidade. A quantidade é uma das circunstâncias. O local, muitas vezes a gente encontra até pequena porção de droga, mas encontra ali com dinheiro, dinheiro em valores pequenos, moedas, notas pequenas. Então a gente tem uma característica do tráfico, o local, etc. Nesse caso aí, certamente se ele estivesse só com o cigarro de maconha, aí enquadraria melhor pelas circunstâncias, não foi encontrado mais nada de lícito, seria o uso e consumo, que é no artigo 28 da lei de drogas.